Hoje eu estou trazendo para você a corrediça plástica. Amigo, você sabe né? A corrediça plástica você usa quando você vai trabalhar com uma gaveta armada. Neste caso aqui, nesse modelo, são para gavetas de 45 centímetros. Ela é produzida em plástico, como você está vendo, o tamanho é 45 centímetros de padrão, é vendida aqui na Léo em par e para você aí que está começando na arte da marcenaria, a fixação é super simples. Tem quatro pontos de fixação, você parafusa na lateral do armário e pronto, está colocado. Super simples como a vida deve ser. Você está aí na Léo? Pensa para o vendedor. Você está vendo a gente na internet? Liga para a gente e passa na Léo, porque na Léo Madeiras, amigo, você só faz bons negócios.